Oi, é o bicho, é o bicho, rapaziada! Daquele jeitão, DJ Bulico do Escadão na voz, valeu! Tá na pista, 20 minutinhos, das braba do complexo do mano, Escadão, menino de Deus, chumbado e murdo do cano, daquele jeito, só coro ritmado, valeu, tropa! Lembrando aí, ó, você quiser contratar DJ Bulico com o seu evento, produzir sua música, seja funk ou trap, só acionar no seguinte número, 21 973017605, valeu! Esse é o Fico, quiser também seguir o Moleque Bulico lá no Instagram, arroba DJ Bulico Cachorão, Twitter, mesma coisa, valeu! Aquele pique, vamos que vamos arritmar, vai começar a putaria mais ou menos assim! Eu já vou dançando sem você, só consequente a sua frente, DJ Bulico, boca se enranda da putaria, Eu já vou dançar, dois checartando, eu vou dançar, dois che커, eu já vou dançar, dois, chegeord, ��ular, vai começar a tua frente, eu já vou dançar, dois che disagreement, Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O Bale do escadão DJ BULICO Tropa do escadão DGMIL do buli Sua buceta de açúcar Quer o meu pau de mel Do Bale do escadão nós vamos pro hotel Sua buceta de açúcar Quer o meu pau de mel Do Bale do escadão Nós vamos pro hotel então VEM Morena doce Vem morena doce, vem morena doce Vem morena doce, hoje nós vai foder É doze horas de pernoite Vem morena doce, vem morena doce Hoje nós vai foder, é doze horas de pernoite Vem morena doce, fecheia de tesão Hoje não vai foder com a tropa dos cadão, mulher Vem morena doce, fecheia de tesão Hoje não vai foder com a tropa dos cadão Fé, fé meus amigos, tropa dos cadão, tropa da nada Nós até no chão, aquele jeitão mesmo, tá ligado? É DJ Bulli, solta os couro que eu vou degustar Meu lanterna verde, não é segredo Ei, motota, eu quero que tu me levara Eu quero que tu me levara Eu adoro para a morte Ei, motota, eu quero que tu me levara No baile do RT, pra dar a xereca Ei, motota, eu quero que tu me levara No baile do escada, pra dar a xereca Eu vou ficar igual, eu vou sentar gostoso Sento pro DJ Bulli, com o DJ que faz gostoso Eu vou ficar igual, 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 eu De rola é pelo escadão, de fuzil na candoleira Se é o PR da Kirin, conta em buceta Se é o VG da Kirin, conta em buceta Se é o da Mega da Kirin, conta em buceta Se é o VG da Kirin, conta em buceta Se é o VG da Kirin, conta em buceta Mano, PT, dedéu, caça, caça, do de jota Mano, avatar, mano, cromado, cromado Caça, caça, do de jota Eu gamei na sua pegada, eu gamei na sua piroca Vamos foder gostosinho, lá na base da tropa O Lico, cachorrão, caça, do de jota O Lico, cachorrão, caça, caça, do de jota Eu gamei na sua pegada, eu gamei na sua piroca Vamos foder gostosinho, tá na base da tropa O Lico me fode, vem, o Lico me fode, vem Eu danço nessa piroca e fico querendo O Lico me fode, vem, o Lico me fode, vem Eu sei a aventura, que é uma noite de braço É fuma meu ar, é curtir, me bebe, e a sua bebê Você está muito lá, mas vai me ver, eu tenho A jogada, vai, ela geme bem, e me pede replêm Eu machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e punei no talo Se quer negociar, machuquei Ela ficou de quatro e punei no talo Mas eu quem me fode, mexuquei Ela ficou de quatro e punei no talo Se quer negociar, machuquei Ela ficou de quarto e por aí nunca Putaria o polieto, ele é professor Ele é sensupe da outra, ele é professor Fode não bode não meu garoto Dentro dá um meta não meu garoto Dentro é o vai começa xota É o vai começa xota Chapa dão de polto Uma noite nada a mais Só quero fomeu gostoso Vem novinha, vem sem medo, o dedé eu te faço vudo Calma, não precisa brigar com o bolo dedéu, a novinha trepa Trepa no pão sua puta, trepa no pão sua puta Vem mano, vem mano dedéu, com eu e minha colega Vem mano, vem mano dedéu, com eu e minha colega Com pincelaca, pistola, no trelin dessa novinha Chama no fogo do mano dedéu, cê tá no cabocetinho Chama no fogo do mano dedéu, chama no fogo do mano dedéu, chama no fogo do mano dedéu, cê tá no cabocetinho Esse é o mano dedéu, desejado e fobiçado, vai comer sua buceta dentro do carro roubado Esse é o mano dedéu, desejado e fobiçado, vai comer sua buceta Vamo, na teca teca, hoje tu sai do MD Mancando das fé, a tropa da chumbada Hoje tá pras foda, papá do morro do cano Hoje tá pras foda, mulher Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixá-la torta Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixá-la torta Ninguém te forçou, tu vem cheia de tesão Tu tá na treta de abate, da tropa do escadão Agora aguenta, agora aguenta Do DJ político, tipo tento com violeta Agora aguenta, agora aguenta Toma no escadão, tipo tento com violeta Lançando a Barbie pela sombra, sombra lê Querendo pau, não vou negar e te fico contra a lê Pediu-se com foto no x, dizendo que é minha fã Chamei ela, broto na manceta, 5 horas da manhã Marquinha de fita apiado, taquei o pau na danada Ela rebolou gostoso e gloriza a pimenta Hoje dou foto no instagram, com a minha blusa de mar Mas com mensagem lá no direct, esperando o replay da minha puta Quer me dar, 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 quer me dar Só não pode se apaixonar Quer me dar, 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 quer me dar Mas com que a pau não vou negar, quer me dar, 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 quer me dar Relaxa o lotinho, a janadão, só o novinho que te balança Sou o MC Carlinha e já tô naquele pique O Lico vem comer minha sopa Aqui no palito de escadão, eu já tô naquele pique O Lico vem comer minha sopa Sapatão de uísse Tamara Caralho, cadê a Tamara? Tá no baile da Arábia 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 Caralho, cadê a Tamara? Tá no baile da Arábia Tá no baile da Arábia Oi, oi, do escadão Tá aí, vai no escadão de Chibulico, tá? Pega a fita, é só putaria do começo até o final Treinado e condenado A viver, a moraria Esse é o teu livro do escadão Tchuta e só moçado Ô mulher, pega a visão Tá perto da Arábia Ô mulher, pega a visão A troca do PR Te aguarda no escadão O Lido e Bulico Te aguarda no escadão Ela vem, brota no meu setor Fumando canto no chadulança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Ela brotou no escadão Brotou, brotou no escadão Já mandou fogo com o que quer pulir? Mandou, já mandou fogo com o que quer pulir? Vai, vai, pulico Eu mudei o fogo, eu mudei o fogo Bolico, bolico Mete nessa buceta, pô Mete nessa buceta, pô Mete, mete, mete Mete nessa buceta, pô Mete nessa buceta, pô Mete, mete, mete Mete nessa buceta, pô Tá bonicão, porra Toma aí, caramba, saudita, caralho Quem é do batalhão? Se conhece a coisa é muito horrível Brilhinho, bolico, aí, mani Eu sei só com ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim A bonicão, ele tá de volta Uma vez que vai ser tanto carcete A xereco, vamos, evite Eu já me baixe Eu sei só com ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Eu sei só com ela uma vez Uma vez que vai ser tanto carcete A xereco, vamos, evite Eu já me baixe Sou apaixonado nessa puta Não é por nada não Com ela foda, é mais maluca É profissional Eu quero ver Tu é boa na pinta Seu cigarro é que só vem quem vira Senta por cima de mim e evita Chacoalha o rabo que nem canhita Bate a delícia da chata rica Senta pro papo e vem, mamacita Vem, vem Eu quero ver Tu é boa na pinta Ela quer fuder, quer fuder Com o moleque do momento Vem pra treta do boleto Pedindo pra jogar dentro Ela quer fuder, quer fuder Vem, vem, vem Que esse é o momento Chama todas as suas amigas Broca que hoje tá tendo Fala essa piranha Fala essa piranha Body body do MT, do MT, do MT, do MT Duica o dos cada um vai peitar das peitão proнять Bota o balão pa subir, age o drop pa descer Oi fumadão, descank Bilingue vai tacar em você Quinta-feira no MT, sexta-feira no escadão Quinta-feira no MD, sexta-feira no escadão O Bulico convocou, aí o job e as santinhas Tudo no mesmo setor, aí o job e as santinhas Tudo no mesmo setor, várias garrafas de gold Pra envolver no caô, só skunk no balão Só skunk no balão, só skunk no balão E o Bulico apertou O Bulico apertou O Bulico apertou O Bulico apertou É tipo pepe igual de rola Ele que monta o esquema da putaria, tá ligado? Vai, vai, Bulico Bulico não paga puta, só come ela de graça PR não paga puta, só come ela de graça Nas do Job é mil, mil gozada na cara Nas do Job é mil, mil gozada na cara Da VH não paga puta, só come ela de graça O BG não paga puta, só come ela de graça O PT não paga puta, só come ela de graça Nas do Job é mil, mil gozada na cara Nas do Job é mil, mil gozada na cara Dá um banho de porra Tipo hidratante de pele Pode gozar na minha cara E na boca da Sueli A Sueli é minha amiga Ah, 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 que porra gostosa O Dedéu não paga puta, só come ela de graça A Avatar não paga puta, só come ela de graça Tequinho não paga puta, só come ela de graça Nas do Job é mil, mil gozada na cara Nas do Job é mil, mil gozada na cara Nas do MD e do Escadão Tudo no mesmo setor Nas da Chumbada e do Cano Tudo no mesmo setor Nas do LP e Miguel Pinto Tudo no mesmo setor E a velha avó dizia Meu filho, se tiver mais de dois já é suruba MACHEC é só porradão Du bulico o macetou Nas do MD e do Escadão Tudo no mesmo setor Nas das Chumbada e do Cano Tudo no mesmo setor Nas do LP e Miguel Pinto Tudo no mesmo setor Na Cheque é só porradão Du bulico o macetou Nas do Cabide e do Trasser Tudo no mesmo setor Nas do Malapaguyay Do México, tudo no mesmo setor As luz girar na mineral, tudo no mesmo setor Como não precisa brigar com o DJ Bulica, novinha trepa Como não precisa brigar com o DJ Bulica, novinha trepa Vem DJ Bulica, o fudeu e minha colega Vem DJ Bulica, o fudeu e minha colega Acheque é só porradão, acheque é só porradão, acheque é só porradão Porradeiro na minha xereca Bulica, o macete Bulica, o escadão, o escadão, o escadão, o escadão Jacarezão dessa lagoa, mastigando essas piranha Na intenção do luxo, mas já sabendo o que ganhar Leite masculino, fabricador de criança Sou seu patrocínio de piroca, esperança Belica, o espadão, o escadão vai peitar Não peita não Senta no piro calvo dentro dessa 4x4 Se eu te fizer neném, bebê, deixa que eu faço par Vuk, vuk, papo, papo, papo Vuk, papo, vuk, papo, vuk, papo 4x4 O mano DJ Bulico Eeeey Hey ele é o Asile O mano DJ Bulico que me socou de quarto Baiba a mão na cabeça que vai começar Vuk, 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 vuk Vuk, vuk Vuk, vuk, vuk Vapo, 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 vapo Pica de quatro bodidas zampada DJ Bulico te come pra hora Pica de quatro bodidas zampada Na no escadão nós te come pra hora A tropa do escadão que me socou de quatro O PR e o VG que me socou de quatro O PT e o da Mega que me socou de quatro Look, bravo, look, bravo O Mano Dedéu que me socou de quatro Brota no baile da Arábia onde rola putaria Vai fuder na base com o gerente com vapor Fuma o balão, tu já ficou a modinha Chama seus amigos, faixa preta que é caô Ooh, os criat convocou Oh, os criat convocou Ooh, os criat convocou Brota no baile da Arábia onde rola putaria Vai fuder na base com o gerente com vapor Tuma o balão, tu já ficou a modinha Chama seus amigos, faixa preta que é calor Os que a de conforto Os que a de conforto Chama ela, chama ela Eu vi, grave, pôr o escadão Chama ela, chama ela Eu vi, grave, pôr o escadão Chama ela, chama ela Pôr o escadão Se tem baile no escadão, já sabe onde é o setor Que o pé é aí malvadão, foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é que a minha glória que o patrão já te confirmou 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 Se quer cair com o popô, novinha, então cair Já que você duvidou do que sou capaz Dima certo depois do baile Dima certo depois do baile Dima certo depois do baile Depois do baile do escadão É tetel direto É tetel direto É tetel direto Depois do baile da Anábia É tetel direto É tetel direto É tetel direto No baile do escadão Nós vamos pro hotel No baile do escadão Nós vamos pro hotel Olha o nível dessa produção DJ Pulico tá em outro patamar Pega o maestro Vai pegar no capô DJ Pulico Tô escadão Tô escadão Tô escadão Tô escadão Tô escadão Tô escadão